Na verdade, as vacinas existem há mais de 200 anos. Só que quando eu era miúda, não existiam essas coisas. Sabe que em Portugal íamos aprendendo com os países mais envolvidos. Nós éramos um povo mais fechado, com mais receios. Mas em meados dos anos 60, a saúde melhorou e muito. Aliás, foi em 1965 que lançaram o Programa Nacional de Vacinação. Lembro-me perfeitamente, foi quando o meu caso nasceu. Eu vacinei logo. Foi o melhor que eu fiz. Este foi o primeiro marco de um percurso de 50 anos, onde foi possível erradicar doenças, controlar epidemias infecciosas, viver melhor. As crianças vacinadas passaram a brincar e estudar com o menor risco de contágio. Hoje, para além das antigas, há doenças novas. É por isso importante que todos sejam vacinados de acordo com o Programa. Na idade certa, durante toda a vida. Disso mesmo à Rita e à Adriana e aos outros netos todos. O Programa Nacional de Vacinação é gratuito para todos os cidadãos residentes em Portugal. E agora os registros estão organizados numa plataforma digital. Única. Nacional. É o seu boletim de vacinas em versão eletrónica. A única coisa que tem de fazer é dirigir-se a um centro de saúde. Oi só que eu lhe digo. Vacine-se pela sua saúde. Ainda não. Ainda não tem de ser. Legenda Adriana Zanotto